E aí, pessoal, tudo bom? Professor Renato Baggio mais uma vez com vocês. E hoje pra falar de um assunto que o pessoal costuma ter muito problema, inclusive no português. E eu acho que com os macetinhos que eu vou lhe passar hoje, eu vou resolver dois problemas de uma vez só, tá? A gente vai resolver o problema de você saber transportar, passar uma frase da voz ativa pra voz passiva, tanto no inglês quanto no português. Aliás, se você deixar o português falar mais alto aí, nesse primeiro momento ele vai acabar atrapalhando a gente aqui. Porque tem uns errinhos que a gente comete no português, bem comum de ensino médio, tá? E que a gente vai eliminar hoje tudo isso daí, beleza? Bom, vamos lá. Vamos primeiro entender o conceito. O que é voz passiva? De uma maneira bem simples, tá? Vamos lá. Quando eu digo assim, ó, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. Eu tenho um sujeito, Leonardo da Vinci, lembrando que da Vinci não é sobrenome dele, tá? É porque ele era da cidade de Vinte, na Itália. Então fica meio esquisito, né? Leonardo da Vinci, né? É como dizer assim, Renato de Curitiba. É meio jacu mesmo, mas tudo bem. Ficou. Pegou. Então, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, eu tenho um sujeito ativamente fazendo ação, né? Quem pintou? Leonardo da Vinci, sujeito. Pintou o quê? A Mona Lisa, objeto da frase, porque sofreu a ação de ser pintada. Simples assim. Tudo bem? E, na verdade, se a gente for parar pra pensar, voz passiva nada mais é do que uma simples inversão. Tu vai pegar quem tá na frente, jogar pra trás, e quem tá atrás, jogar pra frente. Você troca a posição do sujeito com o objeto. Então, quando você diz, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, pra passar pra voz passiva, eu vou dizer, a Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci. E aí vem uma perguntinha pra você que é assim. Existe diferença na mensagem de uma pra outra? Ou seja, dizer Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, tem uma mensagem diferente de dizer, a Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci? Não, né? Não tem uma diferença. Mas então, por que que existem essas duas formas se a mensagem é a mesma? Por que que elas existem? Na verdade, são duas as questões, tudo bem? Existe uma tendência na sintaxe da língua inglesa de nós colocarmos na frente da estrutura aquilo a que queremos dar destaque. Por exemplo, quando eu começo a minha frase falando de Leonardo da Vinci, provavelmente no meu discurso, provavelmente na minha fala, eu vou continuar falando dele, né? Então eu digo lá que o Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, que ele foi um dos maiores cientistas de toda a história da humanidade, ele atuou em todas as áreas do conhecimento, na área de engenharia, ele criou o primeiro tanque de guerra, a primeira ponte móvel, o primeiro helicóptero, né? Enfim, eu continuo falando dele, tudo bem? Diferente de quando eu troco e começo a falar da Mona Lisa. Aí o foco está na obra e não em quem pintou. Então a ideia, no primeiro momento, de eu fazer essa inversão, é eu dar destaque àquilo que eu quero dar mais importância. Tudo bem? Simples assim. Legal? Agora vamos lá. Como é que eu faço isso? Então eu resolvi aqui que a gente vai ter uma aula integralmente no quadro, e aí se você simplesmente prestar atenção, larga o lápis, larga tudo, só olha pra mim. Se você simplesmente prestar atenção nessa aula, você não vai nem precisar estudar, tá bom? Eu tenho um macetinho aqui pra você, que nunca mais na sua vida você vai esquecer de como transportar, passar uma frase pra voz passiva. Tá legal? Então vamos lá. Quero que você decore uma frase pra mim agora, com três palavras. Eu vou precisar de uma frase com três palavras, de três dedos, pra gerar três regrinhas, e você nunca mais vai esquecer da voz passiva. Vamos lá? Olha só, a frase é Ele escreve livros. Meu Deus, que fácil. Vamos lá? Ele, ele, sujeito, escreve, escreve, verbo, livros, objeto. Ele escreve livros. Tudo bem? Sempre que a gente vai fazer uma voz passiva, e agora você vai deduzir aqui comigo, três regrinhas pra gente depois transformar essas frases pra voz passiva. Muito fácil. É bem mais fácil do que parece. Vamos lá? Ele escreve livros. Toda vez que eu quero fazer a voz passiva, eu quero trocar um sujeito com objeto de lugar. E isso sempre acontece a partir do verbo. Então, ó, ele escreve livros. Achei o verbo principal da frase. Por que eu digo verbo principal? Porque algumas frases têm mais de um verbo. Então, ó, ele escreve livros. Achei o verbo principal. Travei ele aqui, ó. Pá! Travei. É em cima dele que a frase vai girar. E aí quem tava atrás passa pra frente, e fica livros são escritos. Pois bem, a partir dessa simples transformação, você vai deduzir um monte de regras aqui comigo. Na verdade, de três. Eu chamo de macetinhos, mas são três regrinhas. E você nunca mais vai ter problema com voz passiva. Vamos lá? Ó, ele escreve livros. Tudo bem. Qual foi a primeira coisa que a gente fez depois que a gente achou o verbo principal e travou ele aqui, ó? A gente passou quem pra frente, ó? O objeto. O objeto gramatical, tá? O objeto passa pra frente. Eu não vou ficar usando linguajar difícil aqui com você, que o objeto da ativa passa a ser agente da passiva. Ah, esquece esses nomes complicados. Vamos usar um portuguesão aqui, bem claro, bem simplesão, porque o que importa é você efetivamente conseguir fazer isso. Então, o que aconteceu? O objeto passa pra frente. Vamos falar bem assim? Então, vou colocar aqui essa regrinha. O objeto passa pra frente da frase. Tudo bem? Sem a gente ter que ficar falando que é objeto da ativa, que se torna agente da passiva. Esse troço só fica confuso. É isso mesmo. Ele escreve livros. O objeto inverti. Livros são escritos. Passou pra frente. Segunda regrinha. Vamos lá pra segunda? Olha outra coisa que a gente fez. O verbo que tava no presente, escreve, ele foi pra um outro tempo verbal. Quer ver? Ele escreve livros. Inverti. Livros são escritos. Escrito rima com concluído. Será que é sempre assim? Vamos fazer um teste. Vou jogar minha frase no passado. Ele escreveu livros. Ele escreveu livros. Inverti. Livros foram escritos. Ficou escritos de novo, né? Escritos. Vamos jogar no futuro pra ver se sempre fica no passado participio. Ele escreverá livros. Futuro. Ele escreverá livros. Livros serão escritos. Então você entendeu. Não importa se é presente, passado, futuro, que tempo verbal seja, o verbo sempre fica nesse passado participio. Escrito. Então vamos verbalizar isso. O verbo principal da frase, ó. O verbo principal, que é aquele que carrega a mensagem da frase, vai para o passado participio, que rima com concluído e que a gente já conhece ele com nome popular de terceira forma. Fácil, né? Mas agora o ponto-chave, que é aquele que eu te falei, que a galera erra no português e acaba trazendo erro pro inglês, vem agora, que é a nossa terceira e última regrinha. Olha que fácil. Vamos lá? Você notou que a frase só tinha um verbo? Ele escreve livros. Ele, livros. Ele, livros. Só tem um verbo. Escreve. E que quando eu inverti, eu coloquei um verbo que não existia na frase. Vamos lá? Ele escreve livros. Inverti. Livros são. Do verbo ser. Do inglês do verbo ser ou estar. O famoso verbo to be. Poxa, mas será que eu sempre coloco esse cara? Ué, faz o teste. Quer ver? Futuro. Ele escreverá livros. Livros serão. De novo, do verbo ser. É sempre assim. Se é sempre assim, vou transformar em regra. Sempre. Mas esse sempre é tão importante que eu vou fazer ele grandão aqui, ó. Sempre. Fazemos o quê? Acrescenta-se, ó. Acrescenta-se. Quem? Vou pôr aqui a continuidade. O verbo to be. E como que eu vou acrescentar o verbo to be? Ele é separado aqui, tá? Vamos fazer bem bonitinho pra você, ó. O verbo to be. Como? No mesmo tempo verbal da frase original. É no mesmo tempo verbal por quê? Pra eu manter, pra eu preservar o significado da frase. Se a minha frase tá no presente, eu inverti, ela tem que continuar no presente. Ele escreve livros. Então, livros são escritos. Se é futuro, ele escreverá livros. Livros serão escritos. Então, eu tenho que colocar esse verbo ser no mesmo tempo verbal da frase original. E como se não bastasse isso aqui já ter ficado simples, fica mais fácil ainda jogando isso aqui nas nossas frases. Então, a gente tem aqui de um lado, ó. Olha que lindo que tá ficando esse quadro. Ó. A gente tem de um lado aqui as regrinhas e do outro as frases que eu deixei prontas pra gente praticar. Vamos lá? Dá uma olhada aqui, então, ó. Todas as frases eu fiz elas parecidas de propósito, que é pra gente não ter que ficar se incomodando com o significado delas. Eu só fui mudando os tempos verbais. Todas as frases têm o mesmo sujeito, que é a Carol, e todas as frases falam de limpar a casa. Portanto, o mesmo objeto. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no que a gente fez aqui, ó. Primeira regrinha... Opa! A primeira regrinha é... Bom, a gente viu que eu começo esse processo de inverter a frase? Voz passiva é uma inversão. Quando eu acho o verbo principal. Então, eu já vou deixar o verbo principal aqui, ó. Tudo marcado já nas frases pra nós, tá bom? Ó, pra nós aqui. Por quê? É, porque às vezes a frase tem um verbo só, às vezes tem dois, certo? Não importa. O verbo principal é aquele que carrega a mensagem. Quer um outro macetinho pra você? O verbo principal é sempre o último de uma sequência. Aqui só tem um, então é ele mesmo. Aqui eu tenho dois, é o último. Aqui eu tenho dois, é o último. Se tivesse três, é o último. Se tivesse quatro, é o último. Legal? Então, olha só. Quero limpar a casa. Vamos fazer o seguinte? Vamos já direto pro macetinho aqui, ó. Regra número um. O objeto passa pra frente. Quem é o objeto? Geralmente quem sofre a ação do verbo. Geralmente tá depois do verbo. Então, ó. Eu vou fazer assim, ó. The house. E como o objetivo do nosso macetinho é tornar a nossa vida mais fácil, já vou aplicar pra tudo. Só pra te mostrar que meu macete não falha. Olha aqui. Então já vou em todas as frases, colocar o objeto na frente. The house. The house. Aqui ficou um pouco apertadinho. Vamos lá. The house. E aqui embaixo? The house. Maravilha. Ó, primeira regrinha. Tiquei ela. Foi vista já. Segunda regrinha de vermelho. Vamos fazer um padrão de cores aqui, ó. O verbo principal passa pro passado participio. Olha a nossa sorte. Eu só vou usar aqui esse espaço como um espaço de raciocínio. O verbo clean, que é o verbo limpar, ele tem passado com ed. O passado dele se faz assim, ó. Cleaned. E nós vimos numa outra aula nossa, mais ou menos umas duas aulas atrás, que todos os verbos que terminam com ed no passado, eles fazem passado participio igual. Igualzinho. Então, pra nossas frases aqui, ó. Não importa. Gente, lembra que lá nos dedinhos a gente viu que não importa se é presente, passado, futuro, né? O verbo sempre fica, né? Ele escreve livros. Ó, livros são escritos. Ele escreverá livros. Livros serão escritos. É isso. Não importa o tempo verbal. Não importa a cara que o meu verbo tenha. Ele sempre vai ficar no passado participio. Assim como no português. Ah, mas aqui ele tem NG. Não importa. Ah, mas aqui ele tem S. Não importa. Não importa. Então, vamos lá? Vamos agora aplicar essa regra que a gente já deduziu nos dedinhos. Então, vamos lá. Já sei, vou deixar escrito aqui do lado, que o verbo clean, que eu tô usando nas frases, na terceira forma tem ED. Então, tá bom. Então, eu vou deixar um espaço pro recheio aqui, ó. Deixo um espacinho pro recheio e vou colocar ele com ED. Aqui, mesma coisa. Eu deixo um espaço e coloco ele com ED. Como agora a estrutura verbal é um pouco maior, ó, eu vou deixar um espaço um pouco maior. Ou seja, quanto maior, olha aqui, ó, a estrutura verbal, mais eu deixo um espaço pro recheio, mas o fato é que, olha, viu, nem pensei. Já tem a regra ali, ó. Já fui aplicando o verbo na terceira forma, independente da carinha que ele tem aqui. Certo? Legal, né? Agora vem a última e mais importante regra de todas, essa que a gente vai fazer aqui de preto. Opa, vamos marcar aqui que essa aqui já foi. Que é o quê? Acrescentar aquilo que não existia na frase. Acrescentar o verbo to be. Então, olha o que eu digo aqui, ó. Carol cleans the house. Bom, se aqui o verbo tem S, é porque essa frase aqui está no presente. Então, eu vou ter que colocar aqui o verbo to be no presente. Você concorda que casa é uma coisa? E coisa equivale ao pronome it? Pois bem, então vamos lembrar qual é o verbo to be no presente, né? A frase está no presente. A Carol limpa a casa. Como é que fica o verbo to be no presente? Com it. I am. You are. He, she, it. Is. Pronto. E aí, se eu quiser muito dizer que foi a Carol, lá no final da frase, eu vou pôr entre parênteses porque é opcional, eu posso colocar assim, ó. Eu posso colocar junto com a preposição by o nominho dela. Mas só se eu quiser. Porque um dos objetivos das frases da voz passiva é você não dar destaque a quem fez. E sim dizer o que foi feito. Vamos ver se deu certo? Carol limpa a casa. A casa é limpa por ela. Pronto. Acabou. Olha que fácil. De novo, vamos pra segunda aqui, em que eu tenho uma frase no passado. Olha aqui, ó. A Carol limpou a casa. Bom, achei o verbo principal, fiz a primeira regra. O objeto passou pra frente. Não importa se o verbo principal tá no presente, passado, futuro, eu vou colocar ele na terceira forma. Tá aqui, ó. Passado, participio. Agora, eu vou ter que colocar aqui o verbo to be no passado. Já sei que the house equivale a it. Agora, qual é o passado de it is? Passado de is, was. Pronto. Acabou. A gente faz a tradução pra ver se deu certo. Carol limpou a casa. A casa foi limpa. Se eu quiser muito dizer que foi por ela, by her, ou by Carol. E por incrível que pareça, as duas primeiras aqui, ó, até vou fazer um tracinho aqui, ó, são as mais difíceis da série toda. Mesmo que a estrutura verbal fique mais complexa, por que eu digo que a 1 e a 2 são as mais difíceis, e elas nem são tão difíceis assim? Porque tu colocou aqui um verbo que não existia na frase original, ó. Esse was não existia. Esse is não existia. Da 3 pra frente, você faz cópia da frase original. Olha o que a gente vai fazer que fácil, tá? Bom, Carol limpará a casa. Já sei que Will é futuro. Beleza. Bom, olha o que o Will tá fazendo aqui, ó. O Will já tá me mostrando na frase original que ele faz com que quem venha depois dele não possa ser mexido. Depois do Will, o verbo tá lá imutável. Ele não pode ter S, N, G, nada. A Carol limpará a casa. Achei o verbo principal. Quem tava depois passou pra frente. O verbo principal, não importa a cara que ele tenha, vai pra terceira forma. E agora eu vou ter que começar a copiar o que sobrou. Eu não posso jogar o Will fora. Então eu vou copiar ele aqui, ó. Copiei. Na hora que eu chego nesse cara, é quando eu tenho que acrescentar o verbo to be. Por quê? Porque eu já usei ele. E eu vou acrescentar o verbo to be no mesmo tempo verbal. Em outras palavras. Eu vou acrescentar o verbo to be com a mesma carinha desse cara aqui, ó. Agora olha como a frase original tá me dando cola. O Will tá me dizendo na frase original. Não mexa em quem vem depois de mim. Então o Will vai dizer o quê? Não mexa no verbo to be. Verbo to be sem mexer é be mesmo. Ele não pode se transformar em am, is, are. Olha lá, vamos ver se deu certo. A Carol limpará a casa. A casa será... Verbo to be, ser ou estar. Limpa. Muito fácil, não é verdade? Vamos fazer a mesma coisa com a frase de baixo. A Carol está limpando a casa. Fiz o que tinha pra fazer. Objeto pra frente. Verbo principal aqui. Começo a fazer o quê? Copiar o que sobrou. Não posso jogar fora. Vou copiar esse is aqui, ó. Copiei o is e vejo se ele combina com the house. Ah, combina sim. Na hora em que eu chego nesse carinha, que eu já usei, eu tenho que colocar o verbo to be com a mesma cara dele. Olha aqui, ó. O verbo to be com a mesma cara. É sempre assim. Pera aí. Verbo to be com a mesma cara? Olha aqui, ó. Com a mesma cara. Tem que ter ing. Ah, tio Rê, mas tem um é verbo to be aqui já. Olha o que eu pus aqui, grandão. Sempre. Coloque outro. É sempre. Então vou colocar o verbo to be com a mesma carinha desse cara aqui, ó. É isso que eu quero dizer com o mesmo tempo verbal. Poxa, mas vai ficar is being. Que esquisito. Ué, vamos traduzir pra ver se deu certo. A Carol está limpando a casa. A casa está sendo limpa. Lindão. Ele não há problema. Não há problema algum. Olha que fácil. Vamos ver a última, então. O should é parecido com o will. Ele força quem vem depois dele a ficar normalzão. Então está aqui meu verbo principal. Objeto passou pra frente. O verbo principal vai pra terceira forma. Não importa a cara que ele tenha. E agora, pra eu acrescentar o verbo to be, eu preciso antes copiar o que está sobrando na frase. O should está sobrando ali. Não posso jogar ele fora. E agora eu tenho que colocar o verbo to be. Quando eu chego nesse cara, ó. Eu vinha copiando. Quando eu chego nesse cara que eu já usei, é a hora de colocar o to be com a mesma carinha dele. Mas aqui na frase original, ele está me dizendo, ó. Não mexa no verbo que vem depois de mim. Então ele vai dizer o que pro verbo to be? Não mexa no verbo to be que vem depois de mim. Vamos traduzir pra ver se deu certo? Ó. A Carol deveria limpar a casa. A casa deveria ser limpa. Bom dia. C'est très facile. É muito fácil. It's very easy. Então é isso, voz passiva. Lembrou dos dedinhos? Meus dedinhos. Ó, levão. Lembra da musiquinha? É. E aí o que acontece? Você faz a pequena inversão, deduzimos as regras. Quanto mais complexo for o tempo verbal, mais fácil fica. Porque você sai copiando as estruturas da frase original. Faz o teste. Faz os exercícios. Se precisar, tiver dúvida, entra em contato comigo que eu te ajudo. Tiro dúvidas. Você vai me achar nas redes sociais. Eu estou em tudo. É só jogar meu nome lá e eu estou aqui pra te ajudar. Ficamos por aqui. Te vejo na nossa próxima aula. Bye.